Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, esse é mais um vídeo da nossa série de cronopobre capilar que é o nosso cronograma capilar barato, por isso que ele chama cronopobre e hoje eu vim falar pra vocês de hidratação na verdade eu já tenho uma receita de hidratação baratinha aqui no canal que é a hidratação de maisena, que também é muito boa pro cabelo eu vou deixar linkada aqui em cima e aqui embaixo, caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo e hoje eu trouxe uma outra opção de hidratação pra vocês que é ainda mais barata do que a hidratação de maisena porém, ela não é uma hidratação tão fácil de ser feita por alguns motivos que eu vou explicar neste vídeo, tá? que é a hidratação de glicerina a glicerina, ela é muito barata, muito barata mesmo você encontra ela em farmácias por volta de 5 reais e um potinho de glicerina você consegue usar facilmente pra umas 10 aplicações, porque você não vai usar muita glicerina existem algumas maneiras de você usar a glicerina no cabelo eu já testei várias e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha receita preferida a que deu mais certo no meu cabelo e que também é a que tem o melhor custo-benefício na minha opinião como a gente sabe, que eu já expliquei no vídeo falando sobre cronograma capilar aqui no canal hidratação é a etapa do cronograma capilar onde você repõe água, certo? quando você fala de hidratar, você fala de reposição de água e por que a glicerina é muito legal? porque a glicerina, ela retira a umidade do ambiente e passa pro seu cabelo e ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso pode ser um problema por que? o ideal é você fazer essa hidratação no cabelo quando a umidade do tempo tá mais ou menos de 60% a 70% você pode ver isso através de aplicativos que você tem no celular, ok? se o tempo tá muito seco, muito quente, não é legal fazer essa hidratação por que? quando o tempo tá úmido, a glicerina, ela vai puxar a umidade do ambiente pro seu cabelo porém, se o tempo estiver seco, ela vai fazer o contrário ela vai tirar a umidade do seu cabelo, vai passar pro ambiente e o resultado será um cabelo ressecado e não hidratado então o motivo de eu trazer essa receita que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo é porque por usar água ao invés de creme, a glicerina já vai retirar a umidade ali da água que você misturou junto com ela, ao invés do creme que talvez não tenha tanta água assim então a chance de seu cabelo ficar ressecado, ficar feio, é bem menor do que se você tivesse usado o creme, tá? pela minha experiência própria outro cuidado que eu tenho que te falar pra fazer essa hidratação não use touca térmica nas hidratações normalmente a gente usa touca térmica a hidratação com glicerina você vai usar uma touca de banho, de plástico normal ou um saquinho de supermercado, ok? outra dica que eu tenho pra dar pra vocês façam os 30 minutos cravados não deixa passar muito do tempo se você tiver na dúvida se o tempo tá muito úmido ou pra você ter uma segurança maior você pode deixar menos tempo você pode deixar uns 20 minutos que já vai fazer um efeito legal e mais uma dica se o seu cabelo for muito poroso ou seja, se você fizer muita química ou fizer descoloração ou fizer coloração qualquer tintura semi-permanente também é capaz dessa hidratação não ser muito eficiente pra você porque pode ser que deixe seu cabelo mais elástico que ele perca muita hidratação, ok? por causa da porosidade do seu fio então, se for o seu caso se o seu cabelo for mais poroso por causa das químicas que você faz no cabelo eu indico a hidratação de maisena porque ela também é baratinha e ela vai dar um resultado muito bacana pra você se não for a tua situação você olhou o tempo ele tá úmido ou então acha que tá numa temperatura assim ok, que não tá muito seco e dá pra fazer a hidratação gente, se joga que essa hidratação ela apesar de ter essas coisinhas chatinhas e tal quando você faz do jeito certo gente, o resultado fica incrível no cabelo eu posso dizer que essa e a hidratação de maisena são as minhas hidratações preferidas e mais baratas mas eu uso elas em ocasiões diferentes por esse motivo porque não dá pra usar hidratação de glicerina sempre, em qualquer situação por causa da umidade do tempo que ela é dependente disso, tá? o cabelo, ele fica com pouquíssimo frizz ele tá com um volume bem bonito esse é o meu primeiro day after, tá? então olha, ele tá com um volume muito bonito tá com uma definição ele fica muito hidratado, muito gostoso então assim, a hidratação de glicerina quando você faz ela na situação certa o resultado é fantástico realmente você não vai ter do que reclamar desculpa a introdução desse vídeo ser um pouquinho longa, gente é que eu precisava passar pra vocês esses cuidados, tá bom? antes de mostrar o passo a passo pra não correr o risco de vocês terem um resultado não legal no cabelo de vocês tá bom? então agora sim, vamos pro passo a passo então vamos lá, amores vocês vão precisar de glicerina líquida ou a bidestilada ou a normal também vão precisar de água filtrada em temperatura ambiente um borrifador e uma colher e aí, gente, é muito simples vocês vão usar uma colher de glicerina para cada quatro colheres de água então, no caso, para o meu cabelo eu coloquei duas colheres de glicerina e oito colheres de água, ok? se você tiver na dúvida você pode até colocar uma colherinha de água a mais só tenta fazer a medida meio certinho assim pra não correr o risco de ficar com glicerina demais e água de menos, ok? e aí depois é só você fechar o borrifador dar uma agitadinha e está pronto para usar na aplicação você precisa estar com o cabelo lavado somente com shampoo, ok? e aí pra facilitar a aplicação eu gosto de dividir o cabelo em mechas e aí, o que que acontece, gente? é só você pegar o borrifador e ir borrifando essa misturinha em toda a mecha do cabelo depois vai passando assim com a mão não é bem um processo de enluvar é só pra espalhar direito essa misturinha em todas as mechas, sabe? pra você se certificar que tem produto em toda a extensão do cabelo ele vai ficar bem molhado, gente vai até pingar um pouquinho mas isso é normal, tá? é assim mesmo que acontece essa hidratação e aí é só você ir borrifando no cabelo todo e se certificar de que todos os seus fios tenham isso e aí, gente, eu vi essa dica no vídeo da Mari Morena que também é muito bom vou deixar linkado pra vocês que é fazer trança nos cabelos pro cabelo perder a umidade com menos rapidez e aí, então, eu faço duas tranças dos dois lados do cabelo prendo, coloco a toquinha plástica lembrem-se que tem que ser plástica aguardo 30 minutos depois enxágua e aplico o condicionador e finalizo e com esse vídeo, eu termino, entre aspas a nossa série de cronopobre eu já dei um vídeo pra cada uma das etapas um vídeo pra nutrição um vídeo pra reconstrução e um vídeo pra hidratação baratinhas mas eu ainda estou pesquisando mais algumas receitas pra vocês tá bom, meus amores? então, fiquem ligadinhos aqui no canal porque em breve vão ter mais vídeos dessa série que eu sei que vocês gostaram muito e que eu gostei bastante de fazer também não esquece do meu joinha e de se inscrever aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e é isso então, meus amores um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau!